Desde a quarta-feira, a Zona Sul não tem mais representantes na Câmara dos Deputados. Com o retorno da agora ex-ministra dos Direitos Humanos, Maria do Rosário, ao Congresso, Fernando Marrone é agora ex-deputado federal. No entanto, o petista planeja retornar nas eleições de 2014 a concorrer a um cargo em Brasília. E é ele o entrevistado da semana do Diário Popular. Recentemente, o Instituto de Pesquisas e Opinião mostrou que a Zona Sul tem potencial para eleger 10 deputados estaduais e 5 federais, ainda sem considerar a região de Bagé. No entanto, raramente esses números se traduzem em um resultado efetivo. Nós vivemos uma democracia partidária, então os partidos lançam muitos candidatos na região e acaba que divide esse percentual. Enquanto que outras regiões são mais concentradas, quase já aproximando de um voto distrital. Então eu penso que a região deve continuar fazendo essas campanhas, porque é muito importante ter representantes no Congresso Nacional e na Assembleia Legislativa. O senhor é a favor do voto distrital? Eu acho que nós temos uma grande reforma política pela frente. E o voto proporcional hoje, ele é capaz de representar todas as regiões. E via de regra já acontece isso na realidade. Mas nós não podemos engessar e fazer campanhas majoritárias no distrito, porque no distrito vão concorrer somente dois. A disputa vai ser entre um e outro. E não tem a representatividade proporcional. O voto para deputado é essencialmente um voto proporcional. Nos últimos cinco anos o senhor esteve em Brasília e, na sua opinião, por que alguns temas espinhosos, algumas vezes, têm muito entrave dentro do Congresso? Por que esses temas alguns demoram a ser votados? Na sua opinião, qual é o grande problema em relação a esse tipo de caso? O processo parlamentar brasileiro, ele depende de 513 deputados. De 39 partidas. Então, são temas que dizem respeito a todo o país, um país muito diverso. E nós vivemos dificuldades ainda, dificuldades econômicas. Nem tudo aquilo que nós todos desejamos é possível de ser implementado. Eu penso que, durante esse nosso mandato, dois grandes temas o Congresso Nacional votou. Um, marco civil da internet. Uma coisa importantíssima para o futuro do país, contra a espionagem, para a liberdade, para que todos tenham acesso. Eu acho que é fundamental. O vídeo que você disse também em relação à privacidade, a gente vinha vendo esse caso da vingança pornô, aqueles namorados que vinham mostrando vídeo. Isso também foi essencial porque é um drama de muitos adolescentes, já levou à morte de alguns adolescentes. Então, eu achei esse tema também um dos principais abordados também em uma reportagem aqui no diário. Tanto isso como o bullying, feito através das redes. Mas o Brasil é uma vanguarda hoje numa legislação para a proteção da individualidade do cidadão, proteção contra o crime, contra a espionagem internacional, como vazou a partir das denúncias do Eduardo Snowden. Então, eu acho que esse tema e o tema dos royalties do petróleo, desde 1999 que eu trabalho, de 2009 que eu apresentei um projeto e, felizmente, nós conseguimos uma equação muito importante para a educação e para a saúde. Fernando Marrone, eleições 2014. Em 2010, na corrida eleitoral presidencial, alguns temas alheios foram levados em discussão. Esse ano, 2014, após as manifestações de junho, a prisões de políticos no processo de julgamento do Mensalão e os diversos dilemas, impasses envolvendo a Copa do Mundo que será realizada neste ano no Brasil, qual é a tua expectativa em relação à eleição presidencial de 2014? As grandes manifestações que ocorreram no país foram para melhorias. O Brasil vem, o povo brasileiro vem adquirindo cada vez mais cidadania. E nós vamos ter uma eleição tranquila. O Brasil vive o seu maior período de estabilidade democrática. A Copa mais cara da história havia sido na França, onde se gastou 2 bilhões de reais. O Brasil, esse número já ultrapassou os 10 bilhões de reais. Não acredita valores muito altos para se fazer uma Copa do Mundo no Brasil? Não. Veja, o pessoal fala o seguinte, não tem dinheiro para fazer investimento em saúde, em educação e está fazendo investimentos para a Copa do Mundo. Primeiro, a maioria desses investimentos são privados. Os investimentos públicos são aqueles que vão ficar para a população. Que são as obras de entorno, obras de mobilidade urbana. O Brasil vai ter de 1,5% a 2% de aumento no seu PIB no ano da Copa. Então, esses 10 que foi feito um investimento e que vai ficar para o nosso país em obras de infraestrutura, em estádios, inclusive em estádios de futebol, são investimentos que vão dar um grande retorno para o Brasil. Hoje, recebendo a equipe do Diário Popular aqui na tua casa, um ambiente mais tranquilo, mais leve do que Brasília. E agora, quais são os teus próximos passos aqui na Princesa do Sul, de volta à casa? Bom, primeiro eu tenho, por obrigação de ofício, voltar à Universidade Federal de Pelotas. Vou continuar atuando com Brasília, porque tem muitos projetos que estão em curso, recursos para as prefeituras, emendas parlamentares. Então, eu vou continuar também, de certa forma, tratando disso, mais por internet, pelo telefone e tal, para continuar, como eu digo, puxando a brasa aqui para o nosso assado. Fernando Marrone, na entrevista da semana do Diário Popular. Até a próxima!